Então galerinha, vamos lá? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês um bolo de chocolate, vou fazer um bolo vulcão porque o Maurício vive pedindo, eu acho que desde que começou a modinha do bolo vulcão eu fiz pra ele somente duas vezes ele tá pedindo faz tempo, então eu vou fazer esse bolinho hoje pra ele. Porém, gente, essa receita eu já tenho aqui no canal mas eu resolvi pegar ela hoje e adaptar e fazer uma receitinha um pouquinho nutritiva. Como assim, Cris, nutritiva? Eu vou colocar no lugar de meio, aqui ó, a receita é duas xícaras de farinha de trigo eu vou colocar uma de farinha de trigo, meia xícara de aveia, essa aveia eu comprei na casa de produtos naturais que tem aqui na minha cidade, meia xícara de farinha integral. Então em vez de duas de farinha de trigo branco eu peguei uma xícara, meia de aveia, meia de... se a sua aveia furou orsinha, não tem problema, aquela aveia do mercado não tem problema, porque você pode bater no liquidificador se você quiser também, tá bom? Eu não vou bater esse processo aqui. Apesar que eu vou bater pra vocês verem, tá? Mas não precisa, sendo fininha assim não precisa mas eu vou bater. Então aí aqui é uma xícara de açúcar refinado, é como eu coloquei na xícara de uma vez só aqui eu tenho 3 quartos de açúcar refinado, podia ser meia meia, mas eu quis fazer assim já que eu tô mexendo bastante na receita pra eles não sentirem a diferença. Eu acredito que eles não vão sentir a diferença Então aqui eu tenho 3 quartos de açúcar branco e açúcar refinado e 1 quarto de açúcar mascavo, tá? Mas se você quiser colocar todo branco também pode, todo mascavo ele pode ficar um pouco mais pesado a massa, tá? Aqui eu tenho 3 ovos, aqui eu tenho a água que eu vou esquentar agora e aqui, geralmente bolo pra eles que tem chocolate branco, eu gosto de adicionar o Nescau porque eu acho que dá um gosto de mais de infância e criança gosta mais apesar que os meus adoram chocolate meio amargo, mas eu gosto de fazer essa brincadeira ou boto meia meia, nesse caso de hoje eu não vou colocar meia meia, vou colocar todinho chocolate 50% eu tô usando aqui meia xícara, tá? Se fosse Nescau achocolatado, você coloca uma xícara, é porque eu acho que esse meu que eu uso aqui ele é bem forte, bem legal, assim, então fica bom O fermento, uma pitagina de sal que eu gosto e o óleo, que eu só uso óleo de milho eu sei que tem gente que fala que não tem a maior diferença, mas claro, gente, tem sim, tá? Por isso que ele existe, pra você usar em receitas que você não quer que seja tão forte, tá bom? Oi, você tomou banho? Tá fresquinha? Quem te deu banho? O papai Ai, papai é demais, né? A mamãe Oi Você tá me dando bolo de chocolate? Bolo de chocolate nutritivo, vai ficar uma delícia Isso Aqui na minha vasilhinha bonitinha Desgastada, mas tá servindo Eu vou colocar a água e vou levar pra esquentar O meu forno tá pré-aquecido, já em temperatura 180, tá? Vou levar pra ele esquentar, quando ele estiver quase fervendo aí eu vou utilizar, beleza? O que a gente faz? No liquidificador que já tá aqui, vocês conseguem ver que ele tá aqui, ó Eu vou colocar Tá ligado aqui, tá gente? Eu vou colocar os ovos Os açúcares Açúcares? Açúcar, enfim O óleo E vou bater Quando eu bater, essa misturinha deixa de ser só ovo Vai virar uma mistura Então não tem problema na hora que eu colocar a minha água quente Por isso tem que bater, tá? Porque aí vira uma misturinha E na hora que você colocar a água quente O ovo não vai cozinhar, talhar Beleza? Então eu vou bater Gente, não precisa bater muito, tá bom? Tô evitando aparecer aqui porque eu tô com shortinho Sortinho, cortinho, parrinha de fora Claro, né gente? Tô dando bolo aqui pra casa Quando é bolo pra fora Eu coloco alguma roupinha por cima Até mesmo pra proteger Porque é a roupa do dia a dia Você acaba puteando o cabelo Com ela Então você coloca um jalequinho Ou troca de blusa Eu gosto muito de usar uma blusa de algodão De seda, sei lá, algodão eu acho Branquinha Tá? Vou colocar um pouquinho de baumilha E agora que eu já bati Aí eu vou colocar o quê? Com o lixificador ligado Eu vou colocar Água quente Ó, quase perfeito Gente, gravar com a Maria Alissa Agora vai ser quase difícil Eu fico, olha, três dias sem postar o vídeo do canal Ela resolve vir Pode Papai, mostra pra ela a geladeira Que ela quer alguma coisa Na casa de vocês é assim A criança pede pra vir a geladeira E no frio das contas eles não comem nada Aqui eu vou pegar a minha peneira Que eu coloquei bem longe Não sei o que é o motivo Vou peneirar É... Um chocolate em pó Vou misturar Depois eu vou peneirar a farinha de trigo também Poderia ser ao contrário também pra gente Mas é porque eu quero que meu chocolate em pó Ele é bem fininho Eu quero que ele dissolva bem Então eu colocando ele agora Eu posso misturar bastante Não tendo risco de bater muito a farinha De misturar muito a farinha Então Por esse motivo Quando a água tá quente Iria esfriar Se eu colocasse a farinha primeiro ali Iria demorar um pouquinho mais pra Sober Mas só é isso mesmo Agora eu vou colocar A farinha de trigo Ah, o sal Pra colocar no liquidificador Eu não coloquei Então eu vou colocar agora Vou peneirar a farinha Mas não vou... A farinha integral Mas eu não vou peneirar É... Isso aqui não, tá? Vou colocar assim mesmo E agora eu coloco a nossa aveia Que a aveia poderia também ter batido no liquidificador Mas eu não quis bater Aqui eu vou colocar então o fermento Pronto, nossa massa tá pronta Agora a gente vai colocar pra assar Você pode juntar uma forma qualquer Que você tiver em casa Minha baunilha, Marcos Não vai pegar, tá aberta Ou você pode também É... Esqueci, gente Peraí, calma aí Voltei Você coloca na forma que você tiver em casa Ou não tô com margarina ou manteiga E depois polvilhar a farinha de trigo Ou agora que eu tenho isso aqui Eu uso Agora o segredo é engraçado Não usar muito, gente Na lateral Porque ele acaba ficando com um modelo Não muito interessante depois Bom, eu não sei se vocês perceberam isso Mas eu fiz umas duas massas aqui E aí depois eu vi que eu prefiro Colocar mais no fundo mesmo, tá? Pronto, a massa ficou assim Olha que linda Olha aqui a massa Tá vendo? Vamos colocar pra assar É... Vai ficar uma delícia E aí enquanto isso Vamos lá fazer a nossa cobertura Se você quiser servir assim Pode servir Faz a cobertura que você achar melhor Mas eu vou fazer uma cobertura Que é a mesma que eu faço Quando eu faço esse bolo aqui Com a massa normal mesmo, tá bom? Eu vou fazer uma cobertura Já mais generosa Eu até postei no Instagram Quando eu fiz esses bolos Essas duas vezes que eu fiz Eu postei no Instagram Mas acabou que eu não tinha gravado A receita aqui pro canal Então gravei hoje Bom, geralmente eu gosto De fazer essa cobertura Quando o bolo já tá Saiu do forno, tá? Mas eu vou adiantar Beleza? Então aqui eu tenho É... A chocolatada Aquela marca lá Que começa com Ness Eu tenho uma pitadinha de sal Eu tenho 50 gramas De chocolate Nobre Meio amargo, tá? Mas se você quiser colocar sem Fique de boa Tá bom? Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado 400ml de leite O que que eu faço é o seguinte Eu gosto de colocar o leite condensado primeiro E misturar com isso aqui Como se eu fosse fazer um brigadeiro Inclusive é uma dica boa, hein? Que eu pensei em fazer Mas achei que fosse confundir muito A cabeça de vocês agora Que é fazer essa parte aqui Dar o ponto Aí você vai, tira uma colherada Aí você vai Ah não, gente Tá faltando um ingrediente aqui Pera aí Voltei Que é uma colher de sopa De amido de milho Aí, bom Vamos lá O que que eu faço? Mistura aqui Bem misturadinho Dissolvo Naquele truco que a gente faz Pra não embolotar tudo aqui Com um pouquinho de leite E Coloco aqui Com sal Quando eu desligar Eu vou e coloco isso aqui Misturo, deixo esfriar Ou uso quente mesmo Mas Uma dica boa Se você for fazer Pra vender Cris, eu fiz a massa normal Quero fazer pra vender Você pega Junta aqui Essa primeira parte Dá um ponto De soltar no fundo da panela E te dá-se uma colher de sopa Bem cheia E aí você segue Eu acho que eu vou fazer pra vocês Vocês merecem Eu mereço um like Se eu merecer esse like Portada dessas diquinhas Esses truques aqui Nesse vídeo Que é um vídeo tão simples Mas cheio de truques Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Vamos ajudar esse canal Crescer, gente Ele tá muito parado Ele tá congelado Então assim É... Vou parar aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Eu vou dar o ponto Nesse brigadeiro Vou tirar uma colherada dele E depois no final Vocês vão entender O porquê Beleza? Aí Tomando aquele caminho lá Que eu vou tomar agora Que é levar pra Soltar no fundo da panela Eu vou colocar um pedacinho De manteiga Se você não for fazer isso Pode... Perdão Se vocês não forem Dar o ponto do brigadeiro Pra fazer o que eu vou mostrar agora Vocês podem colocar Sem manteiga mesmo Prontinho, galera Ó Começou a soltar do fundo da panela Aquele ponto de descolar Tá vendo? Já tirei um pouquinho Que eu queria Um pouquinho mesmo Tá? Vou pegar um pouquinho De plástico E vou colar aqui Pra ele esfriar E aqui O que a gente faz Que eu vou dissolver O meu amido Com leite E vou usar A mesma peneira Que eu usei Pra peneir as coisas Aqui Eu vou usar Pra dissolver Posso colocar aqui Já o leite Também Tá? O sal A pitadinha de sal Sempre é bom E vou colocar Passar na peneira Beleza? Misturo Coloco meu chocolate Embarra Levo pro fogo Quando engrossar E você perceber Que o amido Já foi cozido Você vai tirar E aí Você pode tirar E colocar na vasilha E cobrir com filme Um plástico Pra esfriar Ou o bolo Tá tudo pronto Direto do bolo Isso Pra gente consumir Aqui em casa Quentinho Se você for vender O recheio ficou pronto Você vai cobrir E esfriar Só pra depois Você finalizar Pra entregar o cliente Você tem que entregar ele frio Tanto o recheio Quanto a cobertura Tá? Inclusive Você pode até sugerir Pro cliente Se for um tempo Assim meio frio Pra ele cortar Um pedaço Levar no microondas Por 30 segundos Ou um minuto Vai ficar perfeito Pra comer Mas a entrega Tem que ser dele frio Tá bom? E o recheio Tem que ser colocado Num bolo frio Nesse caso Aqui em casa Que ele não vai viajar Pra lugar nenhum É pra gente Aqui em casa mesmo Não tem problema Beleza? Então tá Eu vou levar isso aqui Pro fogo Até cozinhar E quando esfriar Eu volto Não esfriar não Quando terminar Eu volto Mostrar pra vocês O bolo saiu agora Do forno Tá quente 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 É Você fez mágica? Sim Como é que foi mágica O que você fez? Eu fiz Abacadabra O bolo fica frio Tinha o bolo desvoando Falei Esse bolo tá quente ainda Tá ela Peraí que o bolo tá frio Abacadabra O bolo tá frio Gente Então eu falei assim Se vocês pegarem Colocar muito na lateral Ele vai subindo Fica meio pouco esquisitinho Tá? E acaba se soltando Muito da lateral E vindo pra cá E aqui pode demorar Mais tempo Pra sair Que fica ressecada Então É Tomar cuidado Quando for colocar O desmoldante Na forma Vou dar só um tempinho Ele tá praticamente soltinho E dá um tempinho Pra gente desenformar Beleza? Aqui tá o nosso Aqui tá o nosso recheio Cris Vou colocar mais amido de milho Cuidado Porque aí quando esfriar Você não vai ficar Quando o cliente cortar Não vai ficar aquele efeito bonitão Tá bom? Tem uns pedacinhos aqui Que é do chocolate mesmo Mas você em casa Tenha paciência Deixa dissolver todo o chocolate Pra ele poder ficar Bem lisinho Ok? Posso dizer pra vocês Que não esfriou ainda Mas eu sou impaciente Vou tentar tirar ele Se eu não conseguir Não tem problema A gente tira daqui a pouco Por que eu tô ficando Sem a bateria do celular? Olha, gente Saiu perfeitinho Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Daí que tem umas pintinhas É porque eu não quis bater Ah, e tá fofinho Ó Ó Bem fofinho E dá pra sentir Que ele tá úmido Tá? Aqui Vamos ver o que vai acontecer Agora A gente vai colocar Encher aqui Com o nosso recheio Tomara que Não descarregue Esse celular Eu acho que vou Vou pegar o celular A gente vai ficar tão boa Não, mas eu vou trocar Pra gente poder Pegar esse momento Então assim, galerinha Olha só Ah, ele tá muito lindo Olha só Dá pra ver que ele tá úmido Que ele tá bonito Se você for vender Somente o bolo Essa parte de baixo Vai virada, tá gente? Pra cima Mas o bolo vulcão A gente faz o que? A gente enche aqui A cavidade Tá? A gente enche O buraquinho Eu não vou colocar Todinho, todinho, todinho Tá gente? Eu vou encher o buraquinho E disparar só mais um pouquinho Vou deixar um pouquinho Na panela Porque depois eles gostam Eu vou colocar tudo Porque Não, tudo não Né? Oh meu Deus Depende do tamanho de bolo Que você vai vender aí Olha só que isso Aqui, ó Calma aí Meu Deus É bom você esperar Ele esfriar Olha só que lindo Que cena maravilhosa Olha aqui Ó Olha que cena maravilhosa Gente Fala sério Não é? Incrível isso Vamos espalhar Pro outro lado Pra ficar todo Ele bonitinho Ó Ele tá um pouco cedendo Aqui assim, ó Porque ele tá quente Eu tô colocando muito peso Dentro dele, tá? Então não vou colocar mais não Mas olha só isso aqui Veja que tortura Aí vão dizer que você fez isso aqui Com ele frio Gente, frio Você vai colocar o granulado E num prato adequado, né? Pronto Puxei a balarina um pouco pra cá Pra gente poder finalizar Faz de conta que ele já tá frio A cobertura tá frio E o bolo tá frio Porque se você colocar esse aqui Pra entregar o cliente assim Não vai ficar interessante Vai cozinhar o morango, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó Você vai intercalar Peraí Vai intercalar Uma fatia de morango Com um brigadeirinho Oi, querida Foi, meu amor O marido comprou pra mim Uma Rignite E acabou de chegar Então eles estão comendo Eu vou ver Calma aí que eu vou ver O papai vai trazer pra mãe ver Calma Gente, eu achei que tivesse gravando Mas não tá gravando Olha só Eu não sei qual foi a parte Que eu decorei aí Mas acabou de chegar Esse presentinho O maridão Que foi pra mim E olha só Como fica, gente Aqui tudo, né? Então tá Vamos cortar o nosso bolo E eu vou mostrar o resultado Pra vocês E aqui, ó Foi o nosso brigadeiro Foi pra esse aqui Tá vendo? Deixa esfriar Pra o brigadeiro não afundar assim Ele começou a derreter Tá vendo? Porque eu coloquei em cima Da cobertura quente Tá bom? Então tá Vamos comer o nosso bolito E fica com essa imagem linda Meu Deus Arrasou com essa luz Vamos tirar foto? O quê? O quê, minha filha? É maneiro demais? Hã? É maneiro? É maneiro demais? É muito maneiro Pode ver vídeos? Pode ver vídeo? Eu vou te mostrar O resultado Tá, você vai comer o bolo agora 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 Solta o telefone Que tá todo Tem um pedação, né? Pra poder escorrer o treco Olha, você tá desesperada Olha, Maurício A cena, Maurício Olha Tchau Tchau, tchau, tchau É isso, o bolo é? Uau Tem um pouquinho de caldo pra cada um Mãe Mãe Pronto Voltei pra mostrar pra vocês Antes que acabe, ó Ele fica bem Você gostou do bolo, Maurício? Uhum O Maurício não conseguiu nem falar Porque ele come um pedaço gigante Aquele pedaço que eu cortei Então Foi exatamente o que ele comeu Mas deixa eu mostrar pra vocês Como ele é úmido Ele é macio Ele é fofo Ele é úmido Ó Eu vou pegar um pedacinho aqui Sem recheio Tá? E vou fazer isso aqui Pra vocês verem Como ele é bem molhadinho, ó Ó Tá vendo? Ele é úmido, ó Tá? Tenta colocar Não atrapalhou em nada Mas tenta colocar A farinha de aveia Fina A farinha mesmo A farinha de aveia fina é boa A fina, tá? Olha como ele é úmido Porém, na boca Ele fica leve Fofo Fica muito 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 bom E o brilho Permanece Tá, gente? Ó O brilho Permanece Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Beijinho, beijinho Tchau, tchau Esse aqui foi uma forma De mostrar Como dá pra Trocar algumas coisas Pra gente poder fazer Algo mais nutritivo Pra as crianças Entendeu? Ainda mais os meus aqui Que não gostam de mingau Então é complicado Tá? Beijo, galera Tchau, tchau